A Ética da Preservação de Culturas Alienígenas em Jornada nas Estrelas Desde sua criação em 1966, Jornada nas Estrelas tem sido conhecida por abordar questões éticas e morais que são relevantes para a sociedade. Uma dessas questões que tem sido explorada em várias séries e filmes é a ética da preservação de culturas alienígenas. Em Jornada nas Estrelas, a federação é guiada por um código de princípios que inclui a preservação da diversidade cultural e biológica. No entanto, muitas vezes há conflitos quando os membros da tripulação da Enterprise precisam equilibrar o desejo de proteger a cultura alienígena com a necessidade de explorar e entender novas civilizações. Um exemplo notável é o episódio Pen Pause de Star Trek, A Nova Geração. Neste episódio, a tenente Vorv descobre que uma jovem alienígena está se comunicando com a Enterprise através de um sinal de socorro. A jovem está em um planeta que está prestes a ser destruído e, para salvá-la, a tripulação da Enterprise precisa interferir na evolução da cultura alienígena do planeta. Este episódio levanta questões éticas sobre a interferência da federação nas culturas alienígenas e a responsabilidade de proteger outras formas de vida. Outro exemplo é o episódio Huvats Devaters de Star Trek, A Nova Geração, no qual a tripulação da Enterprise deve interferir em uma cultura primitiva que acredita em seres divinos que controlam sua vida. Quando um dos membros da tripulação é ferido, os nativos começam a adorá-lo como um deus e a tripulação precisa desfazer o dano causado por sua interferência na cultura local. Além desses exemplos, a preservação da cultura alienígena também é abordada em outras séries e filmes da franquia, como Star Trek, Deep Space Nine e Star Trek Voyager. Em Deep Space Nine, os personagens frequentemente lidam com a difícil tarefa de equilibrar as necessidades do Bajor, um planeta recentemente libertado de uma ocupação militar, com a preservação da cultura e das tradições locais. Em conclusão, Jornada nas Estrelas tem explorado a ética da preservação de culturas alienígenas de várias maneiras ao longo dos anos. A franquia nos convida a refletir sobre a responsabilidade da Federação de equilibrar a exploração com respeito pelas culturas e formas de vida alienígenas.